A regulação emocional é o processo pelo qual os indivíduos influenciam suas experiências emocionais, incluindo a geração, a intensificação ou a redução das emoções, bem como a duração e a expressão dessas emoções. A regulação emocional envolve um conjunto de estratégias que os indivíduos empregam para gerenciar e modular suas emoções para se adaptar a diversas situações e atingir objetivos. Essas estratégias são comumente classificadas em duas categorias. Estratégias adaptativas, por exemplo, aceitação, enfrentamento ativo e reenquadramento cognitivo e estratégias desadaptativas, por exemplo, foco negativo, ruminação, comportamento de risco e tentativa de supressão. A aplicação rígida de certas estratégias de regulação ou o uso apenas de estratégias desadaptativas leva à desregulação emocional. A desregulação emocional é considerada transdiagnóstica, ocorrendo em diferentes transtornos mentais e em graus variados. Embora a desregulação emocional seja geralmente considerada como uma tendência disposicional, ou seja, um traço, tem sido proposto que ela pode sofrer alterações com base em estágios psicopatológicos, ou estados de desregulações episódicas. O transtorno bipolar é caracterizado por episódios agudos de humor, sejam maníacos e ou depressivos, com períodos intercríticos de sintomatologia subsindrômica. Isso levanta a questão do quanto a desregulação emocional no transtorno bipolar está relacionada à polaridade atual do humor, que é o estado, ou ao próprio diagnóstico, que é o traço. Os autores conduziram uma revisão sistemática e meta-análise das evidências nos principais bancos de dados de literatura, relatando correlações entre medidas de regulação emocional e medidas de sintomas depressivos e hipomaníacos, ou maníacos. 14 estudos envolvendo mais de 1.300 indivíduos contra o transtorno bipolar foram incluídos na síntese qualitativa, dos quais 11 relataram informações quantitativas e foram incluídos na meta-análise. Eles observaram que a desregulação emocional e as estratégias desadaptativas foram significativamente maiores durante os episódios de sintomas de humor mais graves, especialmente os depressivos, enquanto as estratégias adaptativas foram menores durante os episódios. mostram assim que a desregulação se correlaciona significativamente com a sintomatologia bipolar e ocorre principalmente durante as alterações de humor. Todas as estratégias desadaptativas, ou seja, foco negativo, iluminação negativa e comportamento de risco foram relacionadas à psicopatologia do transtorno. Observando as correlações com as estratégias adaptativas de desregulação, os sintomas depressivos foram negativamente correlacionados com todas, ou seja, aceitação, enfrentamento adaptativo e reenquadramento cognitivo. E os sintomas hipomaníacos foram negativamente correlacionados com a aceitação e o enfrentamento adaptativo. Duas limitações precisam ser ressaltadas. A correlação com características mistas não pode ser abordada devido à falta de dados dos estudos primários, pelo menos até o momento. As correlações não podem confirmar a causalidade. Serão necessários estudos com desenho longitudinal para fornecer evidências mais robustas e explorar a direção causal das associações.